Faz tempo que a gente não faz um assalto a banco Chega na favela de Pôr Silvio Santos Jogando dinheiro, comemorando mais um assalto Mas hoje a resenha vai ser no Guarujá Na mesma balada que o Neymar Existe na gosto, vai ter caviar Mas é só pra debochar Pobreza nunca mais na minha vida E quem riu de mim um dia Hoje vai ter que aturar Porque é fim que eu vou cantar Escuta aí Carro blindado, jet na água E as tops tem de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops tem de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops tem de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Rodfá Faz tempo que a gente não faz um assalto a banco Chega na favela de Puxo e o Santo Jogando dinheiro, comemorando mais um assalto Mas hoje a resenha vai ser no Guarujá Na mesma balada que o Neymar Existe na rosto, vai ter caviar Mas é só pra debochar Pobreza nunca mais na minha vida E quem riu de mim um dia Hoje vai ter que aturar Porque é fim que eu vou cantar Escuta aí Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Carro blindado, jet na água E as tops de flor e flá Rodfá